Salve, salve! Muito obrigado pela sua audiência. Hoje queria conversar praticamente sobre uma coisa que acho que devemos pedir em 2012. Isto é, que nós possamos restituir a nós mesmos o desejo pela liberdade. O pensador contemporâneo Tarek Ali, mesmo tendo nascido no Paquistão, um país de tradição muçulmana, declara-se ateu. Reconhece, porém, que teve sua vida enriquecida por aquela cultura. São palavras suas. Fui criado naquela cultura e ela enriqueceu minha vida. Diz ainda ele que é perfeitamente possível fazer parte de uma cultura sem ser crente. Esta sua última observação talvez esteja fundamentada na ideia muito difundida pelas ciências sociais, do que se chama de autonomia relativa do homem no confronto com a sociedade. Isto é, sabemos que, a rigor, somos produtos da sociedade. Mas, sabemos também que, mesmo assim, é possível uma liberdade relativa dos nossos condicionantes sociais. É mais ou menos como se cada um de nós pudesse dizer, fui formado numa cultura cristã, mas não professo o cristianismo. No caso do Tarek Ali, que é este pensador, ele diz, nasci numa cultura muçulmana, mas não professo a religião islâmica. Certamente, muitos irão se perguntar, mas a nossa cultura de origem não permanecerá em nossa consciência, ditando valores e condicionando o nosso comportamento? Eu diria que sim. Porém, acredito que as experiências de encontro com outras culturas e o livre-arbítrio do homem lhe permitem o distanciamento dos seus condicionamentos culturais e até mesmo uma posição crítica diante deles. Estamos dizendo isto para, em síntese, dizer o seguinte. Não. Não vivemos em uma sociedade livre. É preciso conquistar a nossa liberdade. Há um livro, ainda de Tarek Ali, chamado Confronto de Fundamentalismo, que penso ser leitura obrigatória para quem quiser entender os conflitos mundiais atuais. Mas aquilo que dele me interessa, em palavras minhas, é que ele nos leva a duas grandes conclusões. Primeiro, o Ocidente, a Europa, Estados Unidos, América Latina, também vivem sob formas de fundamentalismo. E a nossa liberdade é a segunda ideia. É apenas uma prisão. A experiência pessoal deste autor deixa claro o quanto a razão e o exercício de tomar posse das nossas consciências pode nos fazer renascer a esperança no projeto homem, assim como pensado desde as sagradas escrituras de origem judaica cristãs até os ideais mais altos da modernidade. Vejamos a descrição que Tarek Ali faz do mundo contemporâneo, logo no início do seu livro, e sobre o qual somos convocados a pensar sob pena de não enfrentarmos os nossos grandes problemas sociais, políticos e existenciais. Este mundo em que vivemos, diz ele, é tratado quase como assunto proibido em uma cultura cada vez mais provinciana que celebra as virtudes da ignorância, promove o culto à estupidez e exalta o presente como um processo sem alternativa, dando a entender que vivemos em um paraíso de consumo. Um mundo em que o desapontamento gera a apatia e onde, por esse motivo, as fantasias escapistas de todo tipo são encorajadas a partir de cima dos poderosos. O esforço do autor para demonstrar a necessidade de uma ruptura com as formas de Estado religioso faz-nos deparar com outra realidade. Somos vítima, no ocidente, da nossa própria liberdade, fundamentada na ideia falsa de um mercado único, sinônimo de paraíso de consumo. Ideia formulada por um certo Francis Foucault-Yama que anunciava mercado global como entidade capaz de estabelecer novas relações internacionais com a diminuição em larga escala dos conflitos entre Estados. O capitalismo, ao contrário, parece caminhar exatamente em sentido oposto. Aumentam as tensões, ou, de por outra, aumenta o capitalismo, aumenta as tensões não somente no ocidente e no oriente, como no próprio ocidente, sem que ninguém fale aberta e criticamente sobre o falso anúncio do grande mercado capaz de resolver nossos problemas. Os donos do poder podem se iludir, mas nós, cidadãos, não podemos nos permitir ser levados de roldão por uma ideologia que é, em si mesmo, uma perversa e destruidora da humanidade. A questão militar, por exemplo, recente, por exemplo, a saída dos militares do Iraque entre o Império Ocidental e os países árabes é apenas um aspecto da questão, não é nem sequer o aspecto mais importante. Não adiantam medidas eleitoreiras, meros espetáculos de pirotecnia, assim como tem agido o já decadente Império americano. Aquilo que é cada vez mais necessário é a verdadeira democratização do mundo, que não ocorrerá, dentre outras coisas, sem que se desatrelem os meios de informação da grande rede formada pelos poderes econômicos e políticos. Podemos não estar mais embotados de cimento e lágrimas, como dizia o compositor Chico Buarque nos anos 70. Estamos agora embotados da mais bem elaborada ideologia, que é a ideologia em seu sentido mais bem acabado, que se traduz na ilusão que embrutece e não permite qualquer reação humana ao que acontece às nossas barbas. É como se tivessem enterrado nossas consciências nas nuvens, promovendo um grande barato, bem mais alucinógeno que qualquer droga proibida e da qual não se consegue sair. Sem nos apercebermos, nos transformaram no João Bobo da Corte ou, como já disse aqui, fazendo uso de uma ideia de um grande jornalista brasileiro, nos transformamos no homem nada a ver, irresponsável e fujão. O mundo anda pelo espaço como um pássaro avoado em chamas, mas há muitos que continuam a acreditar que é o arrebol. nada contra o avanço da tecnologia, mas tudo em sua defesa, em defesa do seu uso para destruir velhas estruturas que aprisionam o homem em sistemas muito mais violentos que as câmaras de gás nazistas. No ocidente, diz Tarek Ali, uma reação comum é afundar-se nas rotinas que dominam a vida cotidiana. No oriente, não faltam pessoas nervosas e desesperadas, com raiva, multiplicando o desespero que a qualquer momento pode explodir. E como está constituído este império aparentemente invisível? Está composto pelas grandes corporações, em relação estreita com políticos que visam somente o lucro e que têm na rede de informação os grandes artífices de um mundo que parece ter perdido o coração e a dignidade. este é o sofrimento existencial que gera insegurança, que provoca ódios mortais. E se o dano não for reparado, surtos esporádicos de violência continuarão a existir e se intensificarão. Não adianta nos iludir. O desejo a liberdade supõe indignação que este mundão parece ter amortecido em nós. Mas se quisermos ver crescerem as reações mais violentas do que aquela do dia 11 de setembro de 2001, precisamos cultivá-la outra vez? Cultivar uma indignação antes que seja tarde? e esta indignação deve começar em relação a nós mesmos, que nos deixamos fazer vítimas da maior farsa da contemporaneidade, isto é, a ilusão de que o Deus mercado nos saciaria de leite e mel. não se trata de fazer terrorismo, não, mas apenas de um princípio que o Tariq Ali, graças ao bom Deus e a Alá, não perdeu com seu ateísmo, isto é, por debaixo de tudo aquilo que diz o pensador, está, não faças aos outros aquilo que não queres que seja feito a ti. Princípio, aliás, tido pelos grandes estudiosos como a regra de ouro de todas as religiões. Assim, voltaríamos ao início de uma nova etapa do nosso êxodo, porque sem Deus não há esperança e, sobretudo, não há liberdade. lembro de ser o sal da terra, sei que lá é que se encerra a função de um sofredor. Música